Tia Rosinha, a senhora conheceu, lembra do padre Cícero, né? Me lembro, me lembro ele com aquele zoninho azul na janela daquela botando a benção em nós. A derradeira benção que eu recebi do meu padre Cícero foi em 1934, dia de São Pedro, meio de junho, dia de São Pedro, ele saiu na janela e abençoou o mundo todo. Eu estava nessa hora, no calçamento, quando ele foi na janela e botou a benção em nós tudo. Eu tinha 14 anos. E a senhora estava na benção lá? Eu estava na benção. Com os pais? Ou a senhora estava sozinha? Não, a minha mãe não estava sozinha, não. Não dava mais amigo, não. Era a minha mãe. A minha companheira, a minha mãe. E meu pai, quando nós cantamos o ofício de Nossa Senhora de madrugada, era uma velhinha fina cantando o ofício de Nossa Senhora. Até na estrada de Pabeira dos Hintos, quando nós viemos. Me lembro de tudo isso. E depois a senhora viu também, já estava no Juazeiro, quando o Padre Cício faleceu. Viu quando o caixãozinho dele entrou naquela igreja do socorro. Os homens, todo mundo queria botar a mão naquele caixão, mas não dava pra todo mundo, não. Meu Padre Cício Humão, seja nosso advogado. No reino do paraíso, nós seremos perdoados. Se lembre sempre de nós, seja de nós alembrado. Na hora da nossa morte, esteja sempre ao nosso lado. Passou mais de 90 anos com este madeiro pesado, recomendando o Rosário para sermos filhos amados. A sua consagração, que a nós a consagrava, a levantava seu braço e a nós toda abençoava. Viva o Padre Cício! Viva meu Padre Cício e viva Nossa Senhora das Dores! Viva o Juazeiro! Viva o Juazeiro da Mãe de Deus, dessa terra santa, até essa água é abençoada por Deus. Pelo sangue é precioso que foi derramado aqui nessa terra. Aqui é tudo santo e tudo abençoado. Farta nós respeito para essa terra. Viva a Dona Rosinha e o povo da Rua do Horto! Viva! Viva! Viva!